Os plateumintos são conhecidos como os vermes achatados, eles são dorsoventralmente achatados e essa é uma das grandes características que os diferenciam do outro grupo de eumintos, que são os nematóides. Então os plateumintos, além dessa característica de terem o corpo achatado, eles também apresentam algumas características peculiares, por exemplo, existem alguns grupos que não apresentam o tubo digestivo completo, eles têm o tubo digestivo incompleto. Além disso, tem tanto representantes hermafroditas como com sexos separados. Outra característica também interessante desse grupo está relacionado a eles não apresentarem órgãos especializados para o sistema circulatório e para o sistema respiratório. Então são algumas características inerentes ao grupo, tá certo? E eles apresentam uma determinada classificação. Vamos tentar focar a classificação em relação aos parasitas, aos indivíduos que causam doenças em seres humanos. Vejam bem, os plateumintos, eles são organismos que eles dependem muito da água para sobreviver. Então a grande quantidade desses organismos no planeta estão ligados a ambientes úmidos, a ambientes aquáticos. Até mesmo solos úmidos podem apresentar esse tipo de organismo. Além disso, esses parasitas podem ser muito pequenos, medindo milímetros, até parasitas tendo metros de comprimento. Então existe uma grande diferenciação nesse sentido na questão do tamanho desses organismos. Obviamente que depende da espécie, depende do local onde ele está vivendo, que vai ocorrer essas alterações do tamanho. Dentre a classificação dos plateumintos, a gente pode citar três classes principais, as turbelárias, cestoda e trematoda. No caso da turbelária, o principal representante seria a planária. A planária é muito estudada nas disciplinas de zoologia, mas aqui para nós ela não tem uma grande caracterização por conta que não se trata de um parasita do ser humano. São animais que vivem em ambientes aquáticos, se alimentam de animais em decomposição nesse ambiente aquático. Então não tem uma grande importância aqui na área da parasitologia. Já as outras classes, no caso da cestoda, a cestoda tem um representante que é muito importante para as doenças parasitárias, que são as tênias, as tênias causadoras da tênias, da cistericose. E no caso da trematoda, a classe trematoda, a gente pode citar o esquistossoma mansoni, que é o causador da esquistossomose. Vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças. Eu separei aqui para a gente estudar, para iniciar os nossos estudos, a tênias e a cistericose. Essa doença, ou essas doenças, elas são causadas por duas espécies de tênia, a tênia solium ou a tênia saginata. No caso, a tênia solium é mais vinculada com suínos, com parasitas de suínos. Já a saginata está relacionada mais com o parasita de bovinos. Embora exista essa pequena diferença aí, a questão do ciclo de vida delas, a diferença é quase mínima. E se existe mais alguma diferença, seria relacionada a alguns aspectos morfológicos do organismo, que a gente vai dar uma olhadinha. Então, logo de cara, a gente pode entender que a tênia e a cistericose pode ser causada por esses dois agentes etiológicos, as duas tênias, no caso, como eu me referi. As tênias, elas apresentam alguns aspectos morfológicos, então, como eu disse, que são relevantes para a gente entender um pouquinho as diferenças entre elas. Vamos dar uma olhada em algum desses aspectos para tentar separar um pouquinho um tipo de tênia da outra. Então, vejam, as tênias, elas fazem parte daquela classe cestoda, que eu tinha comentado anteriormente. E ela apresenta, no caso da tênia sóleo, uma das características dela é que na cabeça desse verme existe um grupo de ventosas e mais uma coroa de ganchos, bem no ápice da sua cabeça. Veja, a cabeça, ela também pode ser chamada de escolex. Existe essa... pode ser usado esses dois termos para essa característica. No caso da tênia saginata, ela não apresenta essa coroa de ganchos, ela apresenta apenas um grupo de ventosas e tanto os ganchos quanto as ventosas, independente da espécie, ela está relacionada com a fixação desse animal na parede intestinal do seu hospedeiro, no caso, o hospedeiro humano. Então, fica aí a função dessas estruturas. Basicamente, o corpo da tênia são corpos... são animais muito longos, podem chegar a metros de comprimento, de 3 até 8 metros, dependendo da situação, e ele é basicamente dividido em cabeça, no caso, cabeça ou escolex, corpo e estróbilo. Então, vamos dar uma olhada nessas divisões aí para tentar entender um pouquinho melhor como que funciona. Como eu disse, a gente está vendo aqui que as tênias são divididas, então, em cabeça ou escolex, seguido de um corpo, que é uma zona de crescimento, logo abaixo a cabeça, e por fim, chegando nessas regiões segmentadas. Essas regiões segmentadas, o conjunto dela é chamado de estróbilo. E cada um desses segmentos são denominadas de proglótides. Veja, o estróbilo, ela é a maior região do corpo desse animal, e ela é muito variável em questão de tamanho. É uma região segmentada, então, cada segmento representado por essas proglótides, podendo ter de 800 a 1.000 proglótides e atingir até 3 metros aproximadamente, no caso da tênia sóleo. E no caso da tênia saginata, ela pode atingir até 1.000 proglótides com cerca de até 8 metros de comprimento. Obviamente, isso aí depende de várias características, de várias situações, devido a desse organismo, mas é o que já foi medido, o máximo medido, para essa espécie. Tem um outro detalhe que a gente pode ver nessa figura aqui, que quanto mais afastada do escólex, no caso da cabeça, quanto mais afastada essas proglótides estão na cabeça, mais maduras são essas proglótides. Essas proglótides, elas apresentam órgãos genitais, tanto masculino, quanto feminino nesse animal, e isso caracteriza um organismo hermafrodita, obviamente. Então, quanto mais afastado, mais maduro. E como ocorre a reprodução sexuada, no caso desses organismos por essas regiões aqui, quando essas proglótides, elas estão grávidas, ou seja, cheio de ovos, elas se desprendem do corpo do animal, ou seja, se desprendem do estróbilo, sendo eliminado junto às fezes do seu hospedeiro. Então, é uma característica tanto da espécie de tênia solium quanto a da saginata. Referente aos ovos, os ovos, eles podem ser esféricos, só que não ocorre diferenciação entre os ovos de tênia solium e de tênia saginata. Isso não é uma... não se consegue diferenciar quando se faz exames se se trata de uma tênia solium saginata. Sabe-se que apenas é uma tênia e até o tratamento ela é parecida para ambas. Existe uma outra estrutura referente às tênias que é chamada de cisticerco. O cisticerco é uma estrutura presente no tecido dos animais, até mesmo dos seres humanos, e que é representado por uma versão, digamos, diminuta desse parasita que apresenta uma cabeça com o scólex com algumas ventosas, um estróbilo não muito longo, um estróbilo pequeno, e ele está preso numa vesícula, uma vesícula translúcida que pode estar distribuída por vários tecidos dos animais. É um exemplo clássico a famosa canjiquinha presente nas carnes bovinas ou suínas, são pequenas vesículas presentes nessa carne, locais, tem alguns locais do Brasil que antigamente isso era uma iguaria, as pessoas comiam esse tipo de carne com essas canjiquinhas, mas hoje já está muito bem difundido que se trata de um cisticerco e isso pode vir a causar determinadas injúrias à pessoa que se alimentou desse alimento. Já que estamos falando sobre a forma de cisticerco, a gente já pode comentar um pouquinho sobre as doenças causadas pelas tênias. Existem basicamente duas doenças, a teníase e a cisticercose. No caso da teníase, ela é caracterizada pela presença de formas adultas do verme no intestino delgado do seu hospedeiro, no caso do ser humano. Já a cisticercose, ela é caracterizada pela presença de cisticercos no tecido do seu hospedeiro, que aí pode ser boi, pode ser o suíno e pode também ser o ser humano. Então vamos dar uma olhadinha um pouquinho no ciclo de vida da tênia como um todo para tentar entender como que funciona essa caracterização dessas doenças. A cisticercose é uma doença que ocorre normalmente em suínos e bovinos e acidentalmente nos seres humanos. Então vamos dar uma olhadinha em como que funciona o ciclo biológico da tênia, da tênia no caso, nos suínos e nos bovinos. E dessa forma a gente consegue entender como que acidentalmente o ser humano se contamina. Então olhando aqui a figura a gente consegue entender que esses ovos, essas proglóteses grávidas podem contaminar o pasto, vamos dizer assim, ou alguma outra planta aonde esses animais possam ingeri-las. Ingerindo esses ovos, o verme ele vai se alojar nos tecidos desses animais, que é o que a gente conhece como o ciste-cerco, ciste-cerco nos tecidos, a famosa canjiquinha. Essa doença ela pode ocorrer como eu disse então acidentalmente nos homens. Como que pode ocorrer? O homem para se contaminar ele deve ele deve ingerir alimentos ou água, também pode estar vinculada a água, né? Então alimentos ou água contaminados com essas proglóteses, esses ovos de tênia solo e saginata. Então o bovino suíno se contamina ingerindo ovos em água e alimentos contaminados, o homem também pode vir a se contaminar dessa maneira. E aí, nesse caso, o parasita ele pode alcançar o intestino delgado, ele ultrapassa a parede desse órgão chegando aos tecidos, aos músculos, até mesmo os olhos, o cérebro e se alojar nessa região. Ou seja, a cisticercose humana é a presença do cisticerco nesses tecidos, muito semelhante ao que acontece aos bois e aos suínos, a presença dessas vesículas de cisticerco nos seus tecidos. Então a presença do cisticerco no tecido humano é o que vai caracterizar a cisticercose, aí pode estar presente nos olhos e no cérebro ou algum músculo específico do corpo do ser humano. E isso pode trazer várias consequências, veja bem, o cisticerco ele fica presente vivo no tecido humano, enfim, por aproximadamente quatro meses, depois ele morre e com a morte ele libera todo o seu conteúdo interno e esse conteúdo interno ele ativa a resposta imunológica e em função da ativação da resposta imunológica vários sintomas podem ocorrer. Dentre os sintomas a gente pode caracterizar dores muito fortes na região onde está presente muitas vezes esse cisticerco pode também acarretar em problemas visuais se o cisticerco estiver presente nos olhos problemas neurológicos quando está presente no cérebro a gente chama de neurocisticercose levando até a convulsões muito fortes por conta disso. sabendo como é o ciclo de vida da tênia e diferenciando a tênia e da cisticercose que é uma coisa muito importante como que é diagnosticado essas doenças no caso da tênia o diagnóstico é através da presença de proglotes de ovos nas fezes do hospedeiro independente se é tênia sólion ou saginata a presença desses ovos característicos já está evidenciando que a pessoa está com a tênia está com a solitária que também é um termo muito utilizado no caso da cisticercose muitas vezes são usadas tomografias no caso do cérebro especificamente uma tomografia do cérebro a presença do cisticerco nesses tecidos ele evidencia um quadro de cisticercose questões profiláticas sobre a tênia e a cisticercose está relacionada a alguns hábitos no caso da tênia e não ingerir carne crua mal passada e principalmente contendo essas canjiquinhas essas vesículas contendo cisticerco saber a procedência também do alimento é muito importante no caso da cisticercose a profilaxia é uma medida de cuidado é lavar bem os alimentos saber a procedência a água tratada isso aí vai diminuir muito as causas ou uma possível causa de contaminação por esses vermes bom pessoal esse é um exemplo de uma doença na verdade duas doenças causadas por plateumintos a gente tem um outro exemplo que seria a esquistossomose que rapidamente falando ela é uma doença causada por um trematodo um indivíduo um organismo plateuminto da classe trematoda que está relacionado com um ciclo presente num caramujo da espécie bionfelária e que após um período se desenvolvendo nesse hospedeiro ele alcança o solo e pode contaminar o ser humano causando várias consequências relacionadas à presença do verme no sistema circulatório em algumas veias artérias do hospedeiro humano e aí pode causar consequências em órgãos como principalmente o fígado intestino então a presença do verme nesses órgãos vão causando a doença denominada esquistossomose tá certo? Bom pessoal essas são algumas informações sobre plateumintos eu espero que vocês tenham aproveitado e que seja o início do estudo de vocês relacionado às outras doenças tá? Até a próxima aula! Tchau!